Começa agora, pela Cultura FM e TVCHD, RCN Negócios, com André Milton. Olá, esse é o nosso RCN Negócios, pela Cultura FM e TVCHD. Hoje eu recebo o Josinei Santos, o Ney da Conquista Seguros. Ele que é, na verdade, o proprietário, o diretor da Conquista Seguros. Obrigado, Josinei, por estar aqui comigo hoje e ter aceito o convite, meu amigo. Obrigado a você, André. É um prazer imenso estar aqui falando contigo aí do RCN Negócios. E um abraço aí para os seus ouvintes e telespectadores aí do programa. Legal, legal. Bom, faz tempo que eu queria trazer alguém desse ramo aí que a gente ouve falar que está crescendo, um ramo bastante dinâmico, né? Já mudou muito aí de... Para quem não tem acompanhado ele no dia a dia, a gente vê que ele se adaptou muito aos novos tempos, né? Mas vamos iniciar falando um pouquinho de você, né? Você não atua só com seguros, parece que você é um homem meio multitarefas, não é isso? É, bem isso mesmo. Na verdade, sempre quando me fazem essa pergunta, eu retrocedo um pouquinho e até costumo me apresentar como vendedor. Na verdade, eu sou... Antes até de ter a minha Suzep como corretor de seguros, eu tenho o meu cresce como corretor de imóveis, né? Mas lá, se eu for voltar no passado, onde tudo começou, comecei a trabalhar muito cedo, muito novo, por necessidade, e eu vendia verduras, né? Trabalhava na feira com o meu finado pai, que era um homem muito lutador, e aprendi ali naquela situação que a venda era algo que estava aí no meu DNA, que era muito interessante você iniciar o período de venda e você começar no seu caixa ali, na sua bolsa, com zero real e terminar o fim do dia com um numerário interessante, né? De que região você era, Josinei? Na verdade, a nossa sede, e eu estou situado aqui desde o início da minha vida, em Guaraçaí, uma cidade aqui de São Paulo, próxima a Três Lagoas, né? E é aqui que a gente começou, mas já fiz, inclusive já trabalhei com meu pai na feira aí de Três Lagoas, isso bem lá no passado, né? E, então, falar de multitarefa é isso, né? Aprendi a ser vendedor, a gente tem uma imobiliária também há bastante tempo, né? Mexe com loteamento, venda de imóvel rural, venda de imóvel urbano, tenho a corretora de seguros, que é o carro-chefe, e também sou produtor rural, sou pecuarista, né? Ah, então tem um pezinho na terra também. Tenho, tenho sim. Na verdade, a Intra é Vagoso, inclusive é onde a gente tem a propriedade e mexe com pecuária, que além de muito mais que uma atividade comercial, é mais um hobby aí, é algo que a gente é apaixonado pela criação de gado, né? Legal. Zinei, como é que começou a conquista seguros? E qual foi a tua estratégia aí pra esse crescimento? Bom, a gente começou pequeno, né? Eu sempre costumo dizer que quem nasce grande é monstro, né? A gente nasceu pequeno numa estrutura lá com um ou dois colaboradores, na ocasião eu tinha um sócio, né? E até depois a gente veio a desfazer essa sociedade. E aí a gente veio dando um passo de cada vez, André, sabe? É um mercado que a gente vinha um horizonte muito interessante aqui no nosso município, porém a gente chegou num determinado momento que eu via que a gente precisava expandir o horizonte, né? Por se tratar de uma cidade pequena, a gente precisava crescer e buscar uma clientela maior, né? E aí passo a passo a gente foi abrindo novas unidades. Hoje a gente tá em três estados, né? Tá no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no estado de São Paulo. Então a gente tem escritórios em Sorriso, Sinop, na região norte lá, na região centro-oeste, né? Tem o Três Lagoas aí no Mato Grosso do Sul, Aracatuba, Guaraçaí, Mirandópolis, Andradina, Valparaíso. Eu vou falar o nome de todas as cidades porque depois me puxou a orelha aqui o pessoal das unidades. Ah, certo. Castilho. Aí temos uma interessante pontuar também. Logo no início a gente fez uma parceria com um grande banco, né? O Bradesco. E a gente é responsável pela parte de seguro de algumas unidades, né? E aí a gente tá ali na região de Marília, aqui no Panorama, Ouro Verde, também aqui na minha região, Guaraçaí, Mirandópolis. Hoje a gente tem seis unidades do Bradesco aí que a gente cuida da parte de seguro. Essa foi o que você falou de estratégia. Essa foi uma estratégia que a gente adotou lá no começo, mas como é uma parceria que sempre deu certo, né? A gente colheu muito fruto disso. Até hoje ela se perdura e acredito que tem sido boa para ambos os lados aí. Bom, esse desenho aí é típico de quem quer crescer mais ainda. Onde é que vocês querem chegar? Você tá se organizando com essas unidades pra chegar como uma franquia? Como é que você pensa em crescer mais ainda, Zinei? Na verdade, a questão da franquia, na nossa franquia, ela tá sendo formatada. Também, algo que aconteceu, né? Na verdade, algumas unidades de negócio hoje, elas já são tocadas por parceiros de negócio. Inclusive, em três vagoas aí, quem tá à frente da operação é uma parceira nossa, a Mônica, né? E eu percebi que a gente não consegue fazer tudo, né, André? A gente não adianta querer abraçar o mundo que a gente não dá conta. A gente precisa de pessoas, né? E aí, por ter uma procura muito grande, né, por já estar estruturado, consolidado, ter aí um case que é sucesso, o pessoal começou a procurar e a ocasião falou, opa, pera lá, não vamos crescer de forma desordenada, né? Então, a gente hoje tem uma grande empresa que tá fazendo a nossa formatação de franquia e ela tá no forno, né? Acredito aí que dentro de uns seis meses a gente já vai iniciar as vendas de um negócio já mais bem elaborado, né? Já tem todo um projeto de estruturação, de quantas unidades a gente quer atingir, quais as regiões do Brasil a gente quer chegar, né? E o que que você viu em Três Lagoas? O que que eu vi em Três Lagoas, né? Três Lagoas, ela tá na minha história. Na verdade, a minha família, né, o meu pai e a minha mãe, eles moraram numa propriedade rural aí na estrada do Alto Sucuriú, né? Tem até uma história interessante aqui, só um parênteses da minha irmã, ela nasceu aí na fazenda, né? E quem fez o parto da minha mãe foi o meu pai, né? Porque naquela época tudo... É um fato inusitado, mas eu vou sempre te comentar disso, porque as distâncias eram muito longas e não tinha os meios de transporte que a gente tem hoje, né? Então, desde lá no passado, tinha essa história com o município de Três Lagoas. E aí a gente foi crescendo, né? E eu acompanhei aí a ascensão de Três Lagoas, a chegada da Fibra e das outras empresas de celulose que vocês têm aí, de todo esse conglomerado. E eu tinha uma propriedade em Silvíria, ali no bairro da Vestia, né? Então, sempre que eu passava aí a cada 15 dias, semanalmente, eu olhava para Três Lagoas, mas a gente não tinha esse braço, né? Esse elo que seria esse parceiro de negócio nosso aí, né? Aí, no caso, ela me convidou para abrir o escritório e, de bate-pronto, eu aceitei, né? A gente inaugurou nosso escritório aí na última semana e já estamos muito felizes aí com o resultado, né? E aí, inclusive, quando eu digo feliz, eu fico feliz pelo parceiro, né? Uma coisa que eu queria pontuar aqui, André, a gente sempre valoriza pessoas, né? A filosofia nossa aqui é zelar pelos colaboradores e pelos parceiros, né? Eu acredito que o maior ativo de qualquer empresa hoje, em especial de uma empresa de serviço, é o ser humano, né? O ser humano tem que estar motivado, tem que estar feliz, eu digo sempre para eles aí, quando a gente tem reunião, eu falo, olha, a vida é muito curta, né? E a gente ser infeliz em uma atividade, a gente vai nos fazer infeliz e o entorno, né? As pessoas que estão ali, a nossa família, os nossos clientes. Então, eu zelo muito por isso, né? Eu acho muito gostoso, hoje mesmo eu ouvi isso de uma pessoa que a gente estava entrevistando para contratar, ela falou, olha, eu ouvi dizer que a empresa é uma família, né? Isso enche a gente de orgulho, né? Eu ouvi dizer que todo mundo trabalha aqui bem-humorado, né? Que o ambiente é muito bom. Então, a gente zela muito por essa situação do ambiente organizacional e do ser humano em si. Vamos falar agora um pouco já da atividade de corretor de seguro, né? Para quem está em casa, por que eu preciso de um corretor de seguros? O atendimento é realmente um diferencial, Oney, no seu ramo? Com certeza. É algo que, desde os primórdios aí, a gente zelou pelo atendimento. Na verdade, hoje, as seguradoras, né? Como o Porto Seguro, o Mafri, Sul América, elas têm diversos canais de distribuição, né? Tem os bancos, o próprio corretor de seguro. Eu acredito que em breve você vai comprar isso pela... Na palma da mão aí, por aplicativo de celular. Muito em breve, né? Isso vai acontecer. O diferencial da história toda é a figura do corretor de seguros, né? E, desde o início, né? E é algo que a gente tem aqui como filosofia de trabalho, é zelar pelo cliente, né? Na verdade, a gente vende um bem intangível, né? Então, o seguro você assina lá uma polícia de seguro, no valor de 4, 5 mil reais, seja qual o valor, você leva uma folha, né? Eu costumo dizer isso. Você não leva um bem pra sua casa, você leva uma folha, um bem intangível. E na hora que você precisa, né? Pode ser num sábado, às 3 horas da manhã, pode ser quando você estiver indo, saindo de férias com a sua família, o seu carro quebra na estrada, pode ser a ocasião de um vendaval, que a gente teve o exemplo aí em 3 da rua recentemente, a gente atendeu muita gente, né? E aí a gente tem aí um plantão 24 horas, né? Porque os fatos não têm a hora pra acontecer, né? E eu me recordo também de um episódio aqui bem no início do escritório, que a gente passou uma virada de ano atendendo um caminhão que tinha sido roubado, né? Então eu comecei, se eu não me engano, foi lá 2011 pra 2012, todo mundo estourando champanhe, e eu com o telefone aqui falando com o segurado, falando com a seguradora, até conseguimos encontrar o caminhão, né? Tava no... Fazendo essa ponte, né, Josinei? Na verdade, quando eu contrato ou quando eu vou por um corretor de seguro, eu não quero ter, primeiro, o trabalho de cotar nas seguradoras, o trabalho de ver qual é o melhor produto pra mim, o que encaixa mais com o meu perfil. Depois, a hora que ocorre o problema ou o sinistro, de correr atrás, de ver quem acionar, de aguardar, acho que tudo isso, né, é o que a gente, na verdade, tá atrás. É assim, né? Você sofre uma colisão com o seu automóvel, você tem aí as suas atividades, e o seu carro tá lá na concessionária esperando uma porta chegar, né? E quem não tem a figura do corretor de seguros, André, ele vai ter que passar ali uma hora no 0800 questionando porque a porta do automóvel dele ainda não chegou. E esse é um dos papéis do corretor, é acompanhar o sinistro, desde o seu início, a liquidação, estar do lado do segurado nos momentos mais difíceis. A gente tá falando de automóvel aqui, mas pode ser um seguro de vida, onde a gente acompanha aí a pessoa na perda de um ente querido, um seguro-saúde, onde ele tá passando por alguma situação, e a gente tem que estar do lado ali pra assessorar ele nesse aspecto. Então, a respeito de atendimento, é tudo, né? O que a gente zela, o que a gente faz, é pra isso que a gente acorda de manhã, todos nós aqui, pra cuidar dos bens e do patrimônio do nosso cliente. Zinei, os principais seguros que a gente conhece, principais aí são de veículo, residencial, de vida e o de saúde. A gente vai falar mais pra frente um pouquinho mais de cada um desses outros, tá? Mas me parece que tem surgido aí vários tipos e várias formas de seguros, de situações da vida que são seguradas e foram surgindo, né? Dá alguns exemplos pra gente aí do que mais hoje existe de seguro. É, hoje a gente tem no portfólio, André, mais de 76 produtos, se eu não me engano, né? Então, hoje, situações que foram surgindo, como você disse, a gente tem seguro pra bairro, né? Então, andando por três vagoas, aí você vê uma galera andando de bairro, hoje tem seguro pra bairro, pra celular, a gente tem um seguro muito procurado ultimamente, que é o seguro agro, né? em especial floresta aí na região de vocês, a questão do incêndio, a gente vem aí de um período de estiagem muito difícil e a gente sofreu muito aí alguns anos atrás também com a questão dos incêndios, das queimadas, né? Então, o seguro floresta, um seguro também que tem uma procura muito forte, a gente tem um seguro pra própria propriedade rural, em caso de venda rural, de fuga de animais, né? Cidadão tem uma propriedade... Cidadão tem uma propriedade próxima a uma rodovia, foge ali uma reis e ela se envolve no acidente, ele vai ser responsabilizado por isso, né? Então, a gente tem uma cobertura que dá responsabilidade civil nesses casos. Além de responsabilidade civil para profissionais, como advogados, médicos, enfermeiros, contadores, tem uma gama muito... Seguro pra placa de energia voltaica, hoje a gente tava fechando alguns negócios aqui no escritório, mas a gente for mensurar aqui, então são inúmeros os produtos. Desde os produtos do mercado financeiro, como cartões de crédito, consórcio, financiamento, a gama é muito grande aí. O mercado, ele abrange diversas situações, né? Depois que eu vi que o Cristiano Ronaldo e o Messi, os jogadores de futebol, tem seguro contra lesão, né? Ou seja, se der algum problema no joelho dos dois, eles têm seguros milionários, você vê que o céu é o limite pra criatividade do que é segurado, né, o Gesinei? E muito importante, né? Porque assim, qual que é o intuito do seguro, né? É zelar pelo patrimônio, né? Então, às vezes, na maioria das vezes, o pessoal luta muito pra conseguir algo, né? E aí eu já entro num outro assunto aqui, muito importante, André, que é a cultura do seguro, né? A gente precisa disseminar essa situação. As pessoas precisam ter consciência da responsabilidade que elas têm ao conduzir um veículo automotor, de segurar o seu prédio contra incêndio, né? Porque tem o prédio do vizinho do lado ali, ele é responsável por isso, faz o socorro. Então, além de garantir o patrimônio que ele conseguiu ali, a duras custas, né? Fruto de muito trabalho, também a questão social, né? Se você me permite, eu gosto muito de dar exemplo, né? Mas um produto que a gente vende bastante no escritório é o seguro de vida. E há um tempo atrás, a gente teve duas situações, né? Faleceram duas pessoas que a gente conhecia e tinha até um vínculo de amizade. E eu presenciei isso. As duas esposas, né? Eram dois homens. As duas esposas vieram até o escritório, né? E uma perguntou, olha, meu marido tinha um seguro de vida? E a gente sim. A gente tinha uma verba aqui de X mil reais, cuidou ali da liquidação do sinistro. E aí a outra esposa veio e falou, olha, meu marido tinha seguro de vida? A gente falou, olha, ele tinha o seguro do automóvel. Por algumas vezes a gente ofereceu o seguro de vida, mas ele não quis fazer. E aí, André, a gente acompanhou a trajetória dessa família, né? A família que teve esse amparo aí da indenização do seguro de vida e acompanhou essa família que não teve o amparo. E a gente percebe a dificuldade que uma família encontrou e que a outra conseguiu passar, né? Lógico que dinheiro nenhum vai trazer o ente querido de volta, mas ajuda bastante em algumas situações. Com certeza. Vamos falar também do seguro de vida mais pra frente. O mercado de seguros do Brasil é um mercado sólido, né? Muitas vezes a gente está colocando aí um capital nesse esforço, seja um ato de amor ou seja num cuidado com o bem. Então, todo mês a gente vai lá, paga um pouquinho pra poder estar segurado. Ou seja, nós estamos depositando dinheiro e confiança em um grupo, uma seguradora, no mercado de seguros, né? A gente pode confiar nas boas empresas que existem por aí? Como é que você enxerga de maneira geral o mercado brasileiro? Olha, André, pergunta muito boa, viu? Assim, quando eu toco nesse assunto, eu costumo dizer o seguinte. No Brasil, a gente tem muita coisa não tão boa, mas a gente tem muita coisa boa, né? E a SUSEP, que é a autarquia que regulamenta o mercado segurador, ela é o modelo de negócio segurado no mercado segurador no Brasil e é invejado mundialmente, né? Então, as companhias têm lá o seu fundo de reserva, não se começa, não se monta uma seguradora do dia pra noite, ele é extremamente regulamentado, então, de tempos em tempos, ela tem que, se eu não me engano, trimestralmente, ela tem que ir lá prestar contas com a SUSEP sobre a sua saúde financeira. Então, se a saúde financeira não anda bem, ela já é bloqueada de vender algum tipo de produto, a SUSEP, ela entra dentro dessa companhia e começa a ver como é feita a gestão disso. E, assim, o que a gente colhe com isso, que já faz muito tempo que a gente não vê falar que alguma seguradora quebrou ou deixou alguém na mão. Então, isso eu falo com a boca cheia, eu faço, eu estou integrado nesse mercado e, graças a Deus, né? A gente é muito bem regulamentado e o consumidor, ele pode ter certeza que ele não vai ficar na mão. Contratando um bom profissional, um bom corretor de seguros, tendo ali bem feita a pólice de seguro dele, ele não vai ficar desamparado na hora que ele precisar. Bom, nós já falamos aí que existem os principais setores do mercado de seguros e nós vamos falar, a partir de agora, um pouquinho de cada um deles, mas a gente fala depois do intervalo. RCI Negócios Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento As margens do Rio Sucuriú Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados a 10 minutos do shopping Pronto para construir Iluminação Pública e Rede Elétrica Rua Interna Pavimentada Rede de Água Individualizada por Lote Dom Jaime Loteamento As margens do Rio Sucuriú Informações direto com o proprietário no WhatsApp 679-8152-5079 Construa sua felicidade aqui. RCI Negócios Estamos de volta ao nosso RCI Negócios pela Cultura FM TVCHD hoje conversando com Josinei Santos, o Ney, ele é diretor da Conquista Seguros e a gente falava aqui e estamos falando aí de um setor tão pujante que é o mercado de seguros, né? Ele que atua como corretor de seguros. Ney, a gente falava aí dos principais setores aí do mercado de seguros. O mercado tem mudado muito, a gente vê, você acabou de dar exemplo, se adaptado, se reinventado, criado aí novos produtos. Vamos falar um pouquinho então de cada um desses principais ramos. Seguro de vida, você já falou um pouquinho, pouca gente faz, eu imagino, né? Mas por que você apontou já no bloco anterior que ele é tão importante? É, o seguro de vida, André, é o famoso ato de amor, né? Quando eu digo da cultura do seguro, então, eu sempre faço essa pergunta, né? Para os nossos clientes aqui, para os amigos, mas se acaso você vier a faltar, e aí nós temos uma situação que aconteceu aí dois anos atrás, que é a tal da COVID-19, né? E a gente veio nos mostrar aí que ninguém é de ferro, né? A gente perdeu pessoas muito próximas, nossa, acredito que quem está nos ouvindo aí deve ter perdido, infelizmente, deve ter perdido algum amigo, ou talvez até mesmo algum familiar. Então, com essa situação, a gente começa a observar o seguinte, né? E as pessoas que eu amo, né? E os meus filhos, né? Como é que vai ser a questão dos estudos, né? Como é que vai ser a sobrevivência da minha esposa ou do meu marido, né? Para quem é rimo de família e sabe o que eu estou falando, né? Eu tenho lá o meu automóvel com parcelas para serem quitadas, eu tenho a minha residência que eu financei junto ao Banco X, e o seguro de vida a gente costuma até fazer uma conta aqui no escritório, onde a gente chega no capital que seria necessário para aquele cliente, caso ele viesse a faltar, para a família dele se reestruturar. Dizem aí, existem estudos sobre o assunto que diz que após a perda do arrimo de família, leva-se em torno de seis meses para aquela família se reestruturar novamente. Colocar a casa em ordem, né? Colocar a casa em ordem, honrar os compromissos e tudo mais, né? Então, a gente faz uma conta financeira e chega lá o capital que é necessário para isso, né? Para ele cuidar da sobrevivência dos filhos, da esposa ou das pessoas que Deus confiou a ele ali, né? Uma outra situação muito importante, André, que eu sempre digo no seguro de vida, que de repente o cidadão fala, olha, mas eu tenho muito patrimônio, né? Eu tenho imóveis, eu tenho fazendas, eu tenho dinheiro no banco, né? Alguém pode dizer isso, né? Eu não preciso de seguro de vida porque eu tenho um patrimônio muito alto. E aí que ele se engana, né? Como a gente sabe, todo esse patrimônio, após o falecimento do segurado ou do cliente, ele entra em inventário, né? Aí é mais a sua praia aí, né? E entrando em inventário, ele precisa recolher um imposto. Esse imposto é o IPCD, né? E aí? E aí que o seguro de vida, ele não entra no inventário. Os beneficiários legais irão receber essa verba. Ele pode fazer uso de diversas formas. Entre elas, para pagar o IPCD, né? Tem um prazo curto aí, de 90 dias a 6 meses no máximo, aí para você estar pagando tudo. Muita gente passa perto mesmo, né? E aí a gente tem também a previdência privada, que é um outro produto que também não entra no inventário. Ele consegue, os herdeiros conseguem o resgate para poder fazer, saudar despesas com horários advocatícios, IPCD e colocar tudo em ordem, né? E a gente dá a vida de novo. Então, o que a gente está falando aqui, a gente está falando de um ato de amor, né? A gente está falando de um ato de inteligência, com um custo extremamente barato, né? Às vezes, quando a gente fecha algum negócio, sempre quando fecha algum negócio aqui em um dos escritórios, a pessoa fala, mas eu não acredito que eu vou pagar essa quantia por mês para ter uma verba lá de 300 mil, de 500 mil reais. O valor, vamos dizer assim, às vezes chega o valor de uma pizza e um refrigerante e algumas cervejinhas lá no fim de semana, ele vai estar protegendo a família dele, né? É um custo muito baixo isso. E tende a crescer muito. Ainda estamos engateando, 4% da população somente possui seguro de vida no Brasil, infelizmente. Seguro Saúde, como é que funciona e quais as principais diferenças dele aí para um plano de saúde? É legal. Também é um produto supra-sumo, né? É um produto que a gente gosta muito de vender, porque ele é muito bom. Então, quem faz uso desse produto recomenda para todos os amigos e familiares, porque ele é um produto diferenciado, né? Então, voltando a falar, infelizmente, esse assunto da pandemia, a gente viu muitas situações aí onde a pessoa precisou fazer uso de hospitais, né? E eu sei que aí em Três Lagoas vocês têm bons hospitais, né? Hospitais com atendimento humano. Nessa hora, a minha esposa é da área da saúde e eu sei o que é isso, né? Como é ter um hospital de atendimento humano. Aqui na minha cidade, a gente também tem um hospital filantrópico que atende o pessoal muito bem. Mas nem sempre isso acontece. E aí a gente precisa ir para a rede privada, né? Indo para a rede privada, a gente tem algumas opções. A gente tem um plano de saúde, que todo mundo conhece aí, Unimed, Santa Casa, entre outros aí. E a gente tem um seguro saúde. O diferencial dele é que ele é feito através de reembolso. Sempre que quando eu estou num plano de saúde, eu preciso estar preso dentro de uma rede referenciada. Ao passo que, num seguro saúde, eu posso ir até um cardiologista de Campo Grande, um bom profissional que tenha na região aí que não atenda pelo plano de saúde, ou eu vou lá, faço o pagamento, e dentro de 15 dias a seguradora realiza o reembolso desse dinheiro gasto, né? Além de incluir hospitais de referência a nível nacional, André, como o Sírio-Libanês, Albert Einstein, como o Laboratório Fleury, que é referência, São Cristóvão, em São Paulo. Enfim, é um produto muito bom, tá? Esse produto, ele é voltado para a pessoa jurídica, para empresas acima de três vidas, né? O sócio, a esposa e mais um funcionário. É o mínimo de três, o máximo é o limite aí. Esse é o seguro saúde. Cresceu demais também, tá? Nos últimos meses, né? Bom, antigamente o bem mais valioso aí era a terra, né? A gente já viu, até hoje, né? Mas era só a terra, depois os povos antigos disputavam água, depois a gente viu o movimento pelo ouro, depois o bem mais valioso começou e até hoje possivelmente é o petróleo, mas há quem diga que o bem mais valioso hoje é a informação. E eu entendo que o seguro, na verdade, ele tenta calcular os riscos de um determinado grupo de pessoas, né? Ou de setores. E a gente vê nessa busca de calcular esse risco de pessoas e de grupos ou de setores da atividade aí, cada vez mais a gente vê asseguradores analisando o cidadão, comportamento deles, seus hábitos, ou seja, usando essa informação para analisar não mais o perfil de todos os carros de Três Dagoas, mas talvez como é que o André dirige? Como é que o Josinei, aonde ele para o seu carro? Se ele tem, se ele para na rua, se ele para numa garagem? É isso mesmo? Esse é cada vez mais o caminho, né? Sim. É um caminho bom para todos. Bom para a seguradora, que vai precificar a situação correta, né? E vai ter em mente o risco que ela está aceitando ali. E muito bom para o segurado, né? Porque o segurado, ele vai pagar o que é justo, né? Então, essa questão da informação, imagina, eu costumo sempre dizer isso, André, vamos falar do automóvel de novo aqui, mas tem dois irmãos gêmeos, né? São dois irmãos gêmeos que compram o mesmo veículo, o mesmo ano, a mesma marca, o mesmo modelo, e procuram para fazer o seguro. Não necessariamente o preço vai ser o mesmo, né? Porque aí entra a questão da informação, né? Um é solteiro, estuda à noite, tem uma vida noturna muito agitada, tem hábitos aí mais extravagantes, eu vou assim chamar, e temos o outro que já é casado, aquela vida mais tranquila, né? Shopping center no domingo, já vem mais tranquilo. Então, esse segundo risco, ele representa mais tranquilidade para a seguradora, consequentemente, ele vai ser menos onerado, né? E o primeiro risco, a seguradora precisa dar uma crescita um pouco maior nisso, né? Porque ele está mais exposto a situações ali que podem trazer algum prejuízo financeiro. E essa questão da informação, tem algo muito novo chegando aí, começou a vigorar agora a partir de 1º de outubro, né? A circular da SUSEP 639-2021, né? E ela vem trazer algumas coisas que deixam a gente aí de orelha em pé, né? Porque vem trazer uma mudança, né? Quem está me ouvindo vai perceber que, gradativamente, muita coisa nova vai acontecer, né? A possibilidade, eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, né? Isso vai depender de caso a caso, mas a possibilidade de contratar um seguro com um valor abaixo da tabela FIP, por exemplo, se for interesse do cliente, com a possibilidade de contratar algumas coberturas, e não somente a compreensiva. Vou dar um exemplo aqui, o cidadão mora numa cidade onde o índice de roubo lá é mínimo, né? Então, ele vai até a delegacia e fala, olha, o último veículo roubado aqui nessa cidadezinha foi há 5 anos atrás. Então, ele exclui essa... Ele tem hoje a possibilidade de excluir essa cobertura da pólice dele, né? É lógico que cada cliente tem que analisar ali a sua necessidade. Dentre tantas outras que a circular traz. Mas, em especial, algo que está chamando muita atenção é a possibilidade de contratação do seguro pela CNH, né? Então, estamos falando de seguro de terceiro, que a gente chama de responsabilidade civil facultativa veicular. Agora, vem essa circular dizer que é possível contratar o seguro para a CNH, né? Onde, ao invés de estar atrelado ao veículo, eu contrato a minha CNH e eu pegando qualquer veículo que eu estiver conduzindo, né? Eu estaria amparado com as coberturas de terceiro. Deixando bem claro aqui isso, porque isso é novidade, e eu tenho recebido muitas perguntas, o pessoal até sempre me questionando aqui, somente para as coberturas de terceiro. Danos materiais, danos corporais, dano moral, APP, entre outras aí. Mas essa é a grande mudança que é a evolução da informação. Na linha do que a gente falou, né? De analisar e talvez eu tenha a opção, porque imagino que o outro seguro, ele não vai terminar, mas a opção de pagar um pouco menos se eu tenho um risco menor ou talvez, imagino eu, que nesse tipo de seguro, eu vou estar segurado não só no meu veículo, mas se eu dirigir o meu veículo, se eu dirigir um veículo de um familiar, ou seja, ele segura a minha atividade enquanto condutor, né? Diferente do meu carro, que se ele está segurado, você talvez tenha que cobrar um pouco mais, porque eu tenho um filho jovem, porque várias pessoas dirigem o meu carro, eu moro num lugar um pouquinho mais complicado. Então, acho que é nessa linha. É muito interessante, Ney. Bacana isso, viu? É algo que vem revolucionar aí o mercado, viu, André? O Brasil ainda patina no assunto segurança, né? Você acha que, de uma forma ou de outra, nós brasileiros, os clientes de seguros, acabam pagando um pouco essa conta? Com certeza, com certeza. Na verdade, a questão da segurança pública precisa ser muito, precisa ser resolvida ainda, né? Em nosso país. E nós pagamos esse custo, né? O seguro residencial, quando você mora em um bairro violento, né? Que tem um alto índice ali de furtos, de roubo, você vai ser mais onerado na contratação de seguro residencial, né? No seguro de veículo, a mesma situação, né? E eu estava até lendo um dado hoje, né? Voltando um pouquinho a uma pergunta anterior que você fez, a possibilidade de contratação de seguros de motocicletas, né? Algo que não se era feito aí há um tempo atrás e agora algumas seguradoras estão fazendo. Alto índice de roubo, né? Então, é um pouco... Às vezes, o cliente vai pagar um pouco mais de virtude dessa questão da segurança pública. Mas, por um outro lado, né? A gente resolvendo algumas situações, né? A gente consegue trazer de volta alguns veículos, por exemplo, que não praticamente eram impraticáveis na contratação de seguros. Gosto muito desse exemplo, que é a Cabanete D20. É uma Cabanete que faz muito sucesso ainda, tenho muitos apaixonados por ela. E eu lembro que muitas vezes o pessoal chegava aqui e falava, eu quero contratar um seguro para a D20. A gente fala, não faz. Porque se roubava muito aquele veículo para usar as peças do mercado negro. O pessoal fazia, se não me engano, fazia irrigações agrícolas com o motor da D20. Isso deixava o seguro dela impossível de se fazer. E aí a situação... Moto também não, né, Ney? Foi, né? Moto também não fazia, moto, né? Não, motocicleta também não. Moto veio, começou a fazer agora, né? Com os modelos de caminhão. Então, quando a gente consegue dar uma adequada, né? A questão de política pública aí, uma situação que é muito pertinente à nossa conversa é a questão dos desmanches, né? Ter um mercado de peças usadas, mas regulamentada, né? Onde essa peça, ela entra ali naquela empresa que é um desmanche, mas ela seja rastreada, né? Onde saiu essa peça até que ela possa voltar ao mercado novamente. Eu acho isso muito bom, né? Até no tocante à questão da sustentabilidade aí, você poder fazer reuso dessa peça. Olá, Nisso, tem... Você comentou comigo num bate-papo nosso que tem um seguro, se não me engano, um seguro popular agora que também dentro dessa linha de adaptar a realidade, diminuir custos, oferecer um rol maior para um número maior de pessoas, possibilidade de você também utilizar peças usadas se eu escolher um tipo de seguro desse jeito. É isso mesmo, né? É mais uma mudança lá da circular da SUSEP, né? Ela vem trazer essa alteração. Qual é o intuito disso, André? O mercado segurador, como eu disse, ele é em gatinho ainda, né? Vou adiantar alguns dados para você aqui. Diminuiu ainda mais. Apenas 84% da frota brasileira... Desculpa, apenas 16% da frota brasileira é segurada. 84% não. Então, é muito... Tem muitos veículos circulando aí sem seguro. A circular, ela vem tentar fazer o quê? Tentar trazer esse pessoal para o seguro. Bom, se ele não pode fazer... Não pode ter um produto com a cobertura compreensiva, ele não pode ter um produto melhor, mas ele já tem algo ali que dá uma segurança para ele, se ele tem uma perca parcial, se ele tem uma perca total. Então, a ideia de fazer uso de peças recuperadas ou de peças usadas é para baratear cada vez mais o seguro, tornar ele acessível e colocar aqui dentro da panela, vamos assim dizer, dos veículos segurados, ainda mais veículos, ainda mais clientes, né? Hoje a gente tem uma situação que eu acho interessante pontuar, que são aí as empresas de proteção veicular, que não são regulamentadas, né? Elas não passam no crivo que eu disse lá atrás da SUSEF. Isso é algo muito arriscado, né? A gente está cansado de ver aí operações da Polícia Federal, onde o dono de uma dessas empresas aí acaba se evadindo e deixando vários segurados na mão. Então, a ideia também de fazer uso de peças recuperadas e peças usadas é baratear, trazer também esse cliente que foi procurar lá uma empresa que atua de forma ilegal, trazer ele dentro do mercado regularizado, quando todo mundo vai ganhar, né? Ganha o segurado que passa a ter proteção do bem dele e do bem do terceiro, ganha o mercado segurador, ganha a sociedade como um todo, porque se ele causar algum prejuízo, ele não vai deixar ninguém na mão, né? Então, é uma ideia muito boa essa. Muito legal. O Brasil tem cultura de seguro, ô Ney? Como é que é isso nos outros países? Você já começou a falar aqui pelos números aí, depois eu vou fazer uma pergunta final para você falar um pouquinho mais de números do setor, mas explica para nós um pouco. Não, infelizmente não. A gente está muito atrasado nesse aspecto ainda, né? Falar de alguns outros países, na Europa, Estados Unidos, países mais desenvolvidos, é inimaginável o cidadão da partida em um automóvel sem ter seguro, né? Ele não passa isso pela cabeça dele porque ele sabe o risco que ele está exposto, né? O que pode acontecer, ele pode se envolver no acidente e atropelar uma pessoa, essa pessoa vai lhe afaltar ou ficar inválida ou precisar de atendimento hospitalar. E tudo isso ele é responsável, né? Tudo isso ele é responsável, ele vai ter que arcar com toda essa situação. E a gente ainda... E aí, assim, a gente fica preso muito também na questão do alto, apesar dos números do alto serem esses números que eu te disse aí bem insignificantes. Mas a gente tem uma questão muito maior, né? A gente pode contratar um seguro de responsabilidade civil para restaurantes. Imagina que naquele dia ali a cozinheira errou a mão, né? E ela colocou algum ingrediente ali que não faz mal, que faz mal para os consumidores, para os clientes do restaurante, que vai todo mundo parar no hospital. Esse empresário, ele vai ser penalizado por isso, né? Então, hoje existe cobertura que resguarda ele, resguarda o patrimônio dele de eventuais ações nesse sentido. Então, a gente tem muito a crescer, né? Outro dado interessante, em países desenvolvidos, 80% do PIB é segurado. O nosso está lá para trásão ainda, precisando evoluir muito, né? Então, a gente ainda está criando a cultura, o brasileiro ainda está se adaptando, assim como em diversas outras situações, né? Que a gente vem evoluindo aí e acredito muito no nosso país, sou um entusiasta e tenho certeza que no futuro breve a gente já vai ter evoluído não somente no setor de seguros, mas em diversos outros que a gente precisa melhorar, né? Bom, você falou já de alguns números, se você tiver mais números do setor para passar e para finalizar, né? É um setor, então, que tem muito a crescer ainda, é isso, né? Tem muito, tem muito a crescer. Bom, números eu daria, sim, né? Como eu disse, 16% apenas da frota segurada, né? Quando a gente traz aí para veículos até 10 anos de uso, a gente já tem um incremento um pouco maior, onde cada 3 veículos, um está segurado. Imagina veículos de até 10 anos e cada 3, um está segurado. Mas é pouco ainda, hein? Muito pouco, né? Muito pouco. Seguro de vida, como eu disse, apenas 4% da população. Seguro residencial, apenas 12% das residências são seguradas. Seguro empresarial, 15%. Então, André, imagina que o cidadão investiu a vida dele toda ali na empresa, né? Ele tem um estoque lá, um comerciante, ele tem... A gente teve agora um sinistro no escritório nosso. Agora não, já faz um tempo, de um cliente nosso em Pompeia, ali na região de Marília. E a gente acompanhou o que aconteceu e o que o seguro fez, né? Quando a pessoa... Acontece o fato, o fato horrível, que eu não desejo a ninguém, de um incêndio. E ele tem a segurança. Isso ele ligou para a gente, era de madrugada. E a gente acompanhando ele, a gente consegue olhar no olho do cliente e ver que ele está mais tranquilo. Então, no mercado empresarial, como eu dizia, em torno de 15% a 16%, quando a gente fala de seguro-saúde, aí os números não chegam a 1%, são números bem pequenos ainda. É, muito espaço ainda, hein, muito espaço para crescer. Tem muito trabalho pela frente, né, meu amigo? Tem, tem muita coisa a se fazer e muitos bens a se proteger. Meu amigo, que papo gostoso, muito legal a gente saber de uma fatia aí do mercado, de um setor que é tão aquecido, a gente não tinha trazido ninguém aqui para falar sobre o assunto. Você tem crescido bastante, está chegando agora a nossa cidade. Seja bem-vindo, você está chegando agora com o negócio, você pelo visto já vem aqui há muitos anos já. E obrigado por estar aqui comigo, Ney. Nossa, eu que agradeço, André, a oportunidade, estarei sempre à disposição de vocês aí se for preciso. E estamos muito felizes com o Três Lagoas, né, e o que eu prometo aí é prestar o atendimento que a gente já presta há anos em outras cidades, que venha aí trazer para o Três Lagoas mais uma opção, né, na segurança do patrimônio dos munícipes aí de Três Lagoas. e fazer, como é que se diz, colocar mais ainda, mais lenha nessa fogueira, nessa cidade tão pujante, né? Eu viajo bastante, eu acho muito bacana ver Três Lagoas se movimentando, Três Lagoas crescendo, e agora a gente faz parte, posso dizer com orgulho, né, que a gente faz parte aí dessa belíssima cidade que é Três Lagoas. Com certeza, meu amigo. O nosso RCN Negócios fica por aqui, e eu espero você sábado que vem com mais um convidado. Até lá!